A pedra fundamental da obra de ampliação da sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Farsul, foi lançada em Porto Alegre pelo governador José Ivo Sartori e o presidente da federação, Carlos Esperotto. Dirigentes de entidades empresariais gaúchas prestigiaram o ato. Representa um passo importantíssimo que nós estamos a perseguir, portanto temos a comemorar efetivamente esse momento em que tudo desobstruído, tudo conciliado com todos os segmentos, conforme o próprio governador aqui reafirmou, a vizinhança solidária, quer dizer, esse espírito de proatividade é fundamental e é o espírito que nos induz a trabalhar não só no Rio Grande, mas trabalhar também a nível de Brasil. Com paredes em alumínio e vidro, o novo edifício terá sete pavimentos, 3 mil metros quadrados de área construída, gerador para atender em 100% a Farsul e ficará concluído em 11 meses. É uma comemoração efetiva dos 90 anos de uma organização que não orgulha apenas o estado do Rio Grande do Sul e os produtores, mas orgulha o nosso país pelas atitudes e pela produção que é realizada. Legenda Adriana Zanotto